A Câmara Municipal de Juiz de Fora recebeu nesta quinta-feira, 20 de agosto, alunos das escolas municipais União da Betânia e doutor Adhemar Rezende. Eles conheceram os gabinetes do segundo andar, a sala do presidente da casa, Rodrigo Matos, a redação da TV Câmara e o plenário do Legislativo, onde acompanharam uma audiência pública. A Júlia reconhece a importância do projeto. Estou adorando, achei muito interessante, muito legal também. A Gabriele também gostou da visita. Eu acho que não tem um lugar que eu mais gostei, eu acho que todos têm a mesma coisa, mas conhecer a TV Câmara foi muito interessante. O Conheça a Câmara é um projeto criado para que jovens estudantes conheçam de perto as funções dos vereadores e o trabalho realizado pela Casa Legislativa. Não foi a primeira vez que Nayara esteve na Câmara e para ela, cada visita é um aprendizado. É sempre bom ter um aprendizado a mais.